7,55, oportunidade. Olha, o Núcleo de Apoio ao Trabalho divulga novas vagas de emprego nesta segunda-feira. Quem traz os detalhes é o gerente de intermediação de mão de obra do NAT, o Jonatas Oliveira. Confira. Olá pessoal, hoje aqui no NAT nós estamos com 24 novas vagas de emprego, entre elas nós temos auxiliar de entrega, assistente contábil, serviços gerais, camareiro, gerente administrativo, auxiliar de produção, motorista e vendedor de loja. Nas vagas PCDs para pessoas com deficiência, nós temos para frentista e atendente de loja. Lembrando que para a vaga PCD você precisa trazer o seu laudo médico atualizado. Para as vagas afirmativas para mulheres, nós temos de auxiliar administrativo. Você interessado em uma dessas vagas, favor trazer a documentação necessária, que é RG, CPF, comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho físico ou digital e certificado de demais qualificações que você tiver. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp pelo número 91980027 e nos seguir nas redes sociais, que é o arroba nati, underline segipe e o arroba trabalho.se Isso aí, ficou atento? Fique ligado, uma dessas vagas pode ser a sua.